É um jogo normal, como um outro qualquer, uma grande equipe, um adversário direto que está ali próximo da gente. Temos que ir para o Rio de Janeiro com a cabeça que a gente está aqui no treinamento, de vitórias. Enfim, acho que é um jogo diferente por ser um adversário que está próximo da gente. Por isso que acho que a gente tem que, com certeza, vencer. O Campeonato Brasileiro é isso, são duas grandes equipes que não venceram nas últimas rodadas. Mas acho que chegar, ir lá, fazer o nosso papel bem, jogar bem, como a gente vem jogando bem no Campeonato Brasileiro. Só que as vitórias, infelizmente, não têm acontecido. Se Deus quiser, amanhã vai ser diferente para o nosso lado.